eu vou até chegar perto aqui porque é de fato não é sim olha aqui os poros como que fica bem bem fechado sério dá uma diferença muito grande fala galera tudo de boa mais um vídeo aqui no canal tô um tempão sem postar aqui mas enfim voltei e aí eu tô aqui no consultório da doutora mariana tá zoando né tô com o cabelo todo amassado que a gente já fez os procedimentos ali mas é eu quero falar do procedimento que eu fiz aqui ontem com a doutora mariana ontem não ontem né e aí foi o laser lavian é um laser de tulium tchau que tá há pouco tempo aqui essa tecnologia tá aproximadamente dois anos aqui no brasil e ela vem da coreia é um laser que ele acomete ele atinge a derme superficial ea sub-derme significa que a gente faz uma varredura em toda pele e como ele tem afinidade pela água e não pela melanina ele é utilizado para tratamento de fechamento de poros de clareamento de acne e também um tratamento que é muito inovador também que é o bebê cream ele tem um efeito de bebê cream a pele fica assim como se você tivesse feito uma base é para isso que eu falar para quem não sabe o que é bebê cream é dar um efeito como se fosse maquiagem no rosto e é justamente por isso né porque fecha os poros uniformiza o tom da pele hidrata também é assim eu vou tô deixando rolar os vídeos aqui do lado e aí vocês estão vendo aí eu botei até como que ficou o meu rosto no dia seguinte porque realmente fecha bastante os poros aqui ele uniformiza o tom da pele é só que eu fiz uma besteira mas é porque eu espremi as espinhas estava para vir aqui hoje pois é mas ontem eu tava em casa a espinha tava amarela e me incomodou eu não sou de espremer mas aí como eu ia vir aqui hoje para consertar eu falei eu vou espremer mas enfim é vocês viram aí o vídeo que eu gravei no dia seguinte né no caso que foi ontem como que ficou o rosto e realmente a pele ela fica mais brilhosa é como se fosse um efeito meio que instantâneo a gente não fala um efeito instantâneo até porque é a gente não consegue prometer algo em cada corpo vai reagir de uma forma mas o grande legal grande lance desse laser é que além dele trazer esse efeito né de uma pele tratada e muito mais rápido ele pode ser feito em qualquer época do ano a então tá que a gente tá no verão né exatamente em todos os fototipos da pele bem clara que não se bronzeia até a pele negra isso é maravilhoso porque possibilita todo mundo conseguir fazer e o lance do efeito instantâneo de fato acaba sendo porque quando eu fiz aqui no anteontem é quando eu saí aqui tinha uma moça que tava ali fora que perguntou se eu tinha feito o que que tinha na minha boca parecia que tinha ali que tinha foi que ela perguntou tentou se tinha passado lip tint porque esse laser pode ser feito na boca e a doutora mariana passou na minha boca então realmente assim eu não percebi porque eu tava aqui dentro gravando e tal mas assim que eu cheguei ali fora teve uma paciente dela que tava ali perguntou se passou alguma coisa na boca porque também vermelho então tem esse efeito instantâneo calma que a gente vai falar o preço sei que seja devem estar desesperados aí mas a gente vai falar o preço sim antes eu só queria falar aqui ele também serve para fazer o cabelo né exatamente a gente pode tratar ajuda no tratamento de alopecia alguns tipos de alopecia então acho que faz aumenta a vascularização e aumenta a nutrição então tratamento adjuvante também em relação ao capilar é e até o que a doutora tinha me falado no dia que o que ele faz é o aqueles pelos mais fininhos que a gente tem né os filhos mais finos eles dão uma engrossada a densidade também e onde tem ainda os folículos a gente consegue aumentar também a vascularização consequentemente crescendo novos pelo mas não é milagre tem todo eu ia falar isso por favor não é e assim se você não tiver o folículo não vai rolar não vai funcionar já tem que ter pelo menos alguma coisa ali para para o fio né engrossar enfim se não tiver já tiver liso careca liso não vai rolar daí é só implante mesmo né tem algum pó alguma contra-indicação o leio a gente assim avalia caso caso mas é óbvio que a gente não consegue fazer um laser nenhum tratamento ablativo quando a gente tem lesão na pele ativa então se a pessoa tiver é que se a pessoa tiver alguma alguma alergia então aí não vai poder fazer fora isso ele ele tem uma ampla gama de tratamento tipo de tratamento inclusive para melasma e não tem grandes contra indicações gestantes também não pode entendeu é paciente que tiver uma uma permeabilidade uma pele muito fragilizada a gente não vai fazer então a gente vai acompanhar vai indicar vai tratar e depois a gente tiver gente olha só uma coisa que a gente não frisou aqui que eu acho importante frisar porque eu que eu senti essa diferença foi da olheira né que ele também serve para fazer tratamento da olheira escura ele não vai preencher então exatamente mas o que que eu fiz no caso do tiago além de fazer o tratamento do bebê cream que é essa uniformização no caso da olheira dele eu fiz um resurfacing significa que a gente vai mexer na elasticidade a gente vai fazer um pulo uma energia para causar o que uma reação e melhorar a elasticidade da pele então foram dois protocolos combinados na mesma máquina por isso que o vídeo do antes que tá aí do lado vocês pararem para ver perto do olho tá mais inchado porque foi uma carga diferente né na hora eu lembro até que você mexeu então foi uma carga diferente então por isso que próximo aqui do olho ficou um pouquinho mais inchado e aí enfim se você tá procurando também tratamento de olheiros que eu sei que tem uma galera que chega aqui por conta disso porque é uma questão minha né eu já chego aqui a doutora quando ela perguntar que tá te incomodando olheira que a gente tem que tratar sua olheira que além de preencher se eu preencho a olheira só que essa pele tá fragilizada causa uma bolsa então não é legal tá E aí vamos lá o valor então é varia um pouco de região o valor a sessão ele varia em torno de 850 a 1.200 dependência eu achei que era mais que não uma sessão geralmente a gente associa então a gente faz assim três sessões mas porém eu tô dando entretanto você pode fazer uma sessão e você tem um resultado muito bom também é esse que eu amei então por isso que eu gostei do valor é uma sessão já aqui na clínica às vezes a gente eu tenho um laser de que eu faço até um valor mais em conta mas o Thiago também ele com um cupomzinho e no valseira a gente consegue dar um desconto só falar que viu aqui no canal que aí fala na hora de marcar que ela consegue um valor melhor e aí se a pessoa for fazer mais de uma sessão são quantas a gente consegue diminuir então três sessões já dão isso melhor ainda e o espaçamento um mês a legal então esse que vocês estão vendo foi do primeiro mês provavelmente eu vou voltar para fazer de novo e aí dependendo da diferença na pele aí eu até falei em relação à diferença de 850 a 1.200 a sessão que às vezes a gente combina algum protocolo mas fora isso quando a gente faz aqui pelo menos na nossa clínica a gente faz o que a gente faz uma blindagem além desse tratamento é tá incluído no valor é o ver o delivery a permeação de ativos para melhorar ainda mais essa qualidade da pele a gente nutre a gente revitaliza você precisa clarear a gente consegue colocar um componente clareador tudo isso influencia e o jogo de livre e foi o que a gente fez logo assim que terminou terminou e eu fiz hoje mais um pouquinho mas o nome é o mesmo grande livre com a selagem hoje foi a selagem selagem que eu faço o que eu faço um pouquinho de micro botox para fechar mais esses poros além do que a gente fez já no dia do laser gente assim para quem tem os poros muito dilatados muito abertos sério eu vou até chegar perto aqui porque é de fato não é sim olha olha aqui os poros como que fica bem bem fechado sério dá uma diferença muito grande né e eu tô com essas espinhas aqui que a gente já trocou uma ideia aqui de alguma coisa que eu vou fazer aqui para poder melhorar que sério eu tô conversando com a doutora aqui que eu tô falando eu já fiz só também com volta há muitos anos atrás e eu fiquei zero de espinhas e agora tá voltando essas porcarias aqui entendeu E aí a gente tá vendo aqui o tratamento mas aí depois a gente vê qual é que eu tô tentando convencer ela a dar o rocutan mas ela tá me propôs um outro tratamento não fala qual é não que a gente vai falar no outro vídeo mas enfim ela propôs um outro tratamento se você quiser deixa aqui nos comentários que aí a gente fala sobre esse outro tratamento mas o principal é não apertar que eu fiz é mas ele já cuida de não eu nunca é raro fazer isso mas é que ontem não mas sabe qual foi o problema não foi só que ela ficou amarela foi que ela ficou dolorida aí quando começa a ficar a fazer isso daqui então eu falei vou apertar isso tudo aqui mas fiz errado não faça isso então é isso gente é qualquer dúvida deixa aqui nos comentários vou deixar o endereço da clínica o contato da clínica ou a roupa da doutora Mariana enfim tá tudo aqui na descrição do vídeo vai ali dá uma olhada se ficou alguma dúvida deixa aqui nos comentários que a gente volta e responde também ou pode fazer direto lá nas redes sociais da doutora tá bom então é isso a gente vê no próximo vídeo tchau tchau